400 AM 12 horas e 1 minuto Você que faz parte do Clube da Fraternidade Acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM Nos ajudou a colocar este programa no ar Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você Construindo uma sociedade melhor No ar Clube da Fraternidade Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Cristiano Moreira Olá ouvintes da Rádio Rio de Janeiro A rádio que toda a família pode ouvir Está entrando no ar o programa Clube da Fraternidade E você já sabe É este canal de relacionamento entre você Que nos ouve agora em 1400 KHz Ou você que está conectado através da internet no nosso site rádio rio de janeiro.am.br Clica no menu que está do lado esquerdo Escrito menu Clica ali E descendo você vai encontrar a opção Assistir ao vivo ou ouvir ao vivo Ok? Pelo Facebook você também pode entrar no Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Acha o nosso canal E você vai perceber que o Clube da Fraternidade é ao vivo Pelo Facebook Estamos aqui com a Jária Barbosa Obrigado! A Jéssica Nogueira também entrou E nós agradecemos a todos vocês que podem curtir, comentar e compartilhar no Facebook essas mensagens O nosso Cláudio está aqui operando No Facebook o Caio Lá no telefone a Sheila voltou de férias Está aí na atividade E a Leila também está por ali por enquanto Tá bom? Eu gostaria de iniciar com os meus amigos O Cristiano Bernardo também entrou O Cristiano Bernardo é aquele que recebe a sua ligação Aquele que faz contato com você Quando você quer a segunda via do boleto Quando você diz que não recebeu o boleto Ele interage com todos vocês Nosso querido Cristiano Bernardo Eu gostaria de mandar um alô para os nossos amigos portugueses Que estão em Lisboa nesse momento Por quê? Hoje, dia 4, sexta-feira O nosso amigo debatedor aqui do debate na Rio Moisés dos Santos Estará na Casa Espírita Perdão e Caridade Na rua Presidente Arriaga 124 Lá em Lisboa O horário? De 18h30 às 19h30 E o tema? Sabe qual é o tema? O amor não tem fronteiras com Jesus Repetindo O amor não tem fronteiras com Jesus É o tema do debate do Moisés dos Santos Hoje, lá em Portugal, em Lisboa Ele está lá com sua esposa Na Casa Espírita Centro Espírita Perdão e Caridade Que é tudo que nós precisamos, né? Ou não? Todos nós precisamos de perdoar e fazer caridade Não existe uma outra fórmula, não A fórmula sempre vai passar por aí Perdoar, porque nós também cometemos erros Imagina se as pessoas não perdoarem os nossos erros E caridade para ajudar aqueles que estão necessitados Aqueles que estão precisando de tudo Seja um ouvido amigo que possa escutar as demandas Seja uma necessidade de um abraço Seja uma necessidade de alimento Seja uma necessidade de moradia Por esses tempos que estamos vivendo Muitas... Nós precisamos, na verdade, de muita coisa São muitos itens Se eu fosse falar aqui O que que necessita o ser humano para viver e ser feliz? São muitas coisas O mais importante é o amor O amor é o mais importante O amor ao próximo Porque se você ama o próximo Você torna esse mundo melhor Não existe nenhuma forma De mudar o mundo Não é pela arma Não é pela guerra Não é pelo rancor Não é pelo egoísmo Não é por... Olho por olho Dente por dente Não é Então não adianta você Te fizeram mal Você vai fazer o mesmo mal Não adianta Cave duas covas A pessoa que fez o mal para você E você que está querendo revidar Cave duas covas Porque não é revidando Que iremos melhorar esse mundo E nem a nós mesmos Então precisamos amar ao próximo Isso é um ponto básico Né? É um ponto básico Para quem é cristão Nem vou dizer para o espírita Para quem é cristão Se você segue o Cristo Tem que amar o próximo Porque o resumo da vida de Jesus aqui Enquanto esteve nos seus 33 anos Amor ao próximo Amar ao próximo como a si mesmo Estou vendo que a Cheilinha lá Pegou o telefone Alguém está ligando Alguém está ligando E tem aqui Eduardo Araújo assistindo O Clube da Fraternidade Obrigado Ele diz assim Um grande abraço ao amigo Cristiano E aos nossos ouvintes Eduardo Obrigado Olha Getúlio Liso Olá Getúlio Jô Teixeira Jô Teixeira Também manda um polegar aqui Muito obrigado Isso no Facebook Mas eu Deixa eu ver aqui No Whatsapp Caramba No Whatsapp Por enquanto não tem ninguém no Whatsapp Calma O pessoal deve estar almoçando Hein Cláudio Tem tanta participação aqui no Whatsapp Que por enquanto a tela está branca Mas você pode fazer contato O telefone você já sabe 9848676 Eu vou pedir até a Sheila Para me mandar uma mensagem Para eu não ficar triste Sheila Sheila me manda uma mensagem De boa tarde no Whatsapp Já já eu vou ler as mensagens Que vão chegar Tenho certeza Que temos muitos amigos aí Que vão mandar mensagens Eu gostaria de cumprir aqui Uma função muito importante Que é a prestação de contas O Centro Espírita Amaraor Nelas Fundado em 1923 Que fica na rua Doutor Leal Número 76 no Engenho de Dentro Prestou contas aqui Com data do dia 16 de abril A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso Presados com Frades Informamos que as doações recebidas Em favor desta fundação Referente ao mês de março de 2018 Foram depositadas no Banco Bradesco Fraternalmente Gilberto Marques dos Santos Centro Espírita Amaraor Nela Ô Gilberto Poxa você bem que podia vir aqui Uma sexta-feira neste horário Para batermos um papo Sobre a importância do Clube da Fraternidade Vocês são sempre muito Fieis Na prestação de contas Vocês nos ajudam profundamente Com essa divulgação Da Rádio Rio de Janeiro Eu faço um convite ao vivo aqui Na Rádio Rio de Janeiro Pelo ar A você que participa lá Do Centro Espírita Amaraor Nelas Gilberto Marques Que é atual presidente Antes ele era o tesoureiro Agora ele é o presidente Poxa vem aqui no Clube da Fraternidade Uma sexta-feira Para conversarmos Sobre a importância Do Clube da Fraternidade Ok? Já já Nós estaremos visitando também As Casas Espíritas Para lembrar a todos Da nossa existência E isso Você já Você que está aí Que participa da Casa Espírita Você já chegou lá na frente Tá certo? Que nem é todo mundo Que vai lá na frente Para falar alguma coisa Mas você podia pedir Ao seu amigo Que dá aqueles recados Antes Na reunião pública Sempre tem os recados Da Casa Espírita Olha tal dia Vai ser o dia De recolher O pano Para fazer O pano de prato Vai ter aula Sobre Evangelho segundo o Espiritismo De tal hora De tal hora Durante esses recados É importante Que se diga O pessoal Vocês conhecem A única rádio espírita No Rio de Janeiro Para o Brasil E o mundo Através da internet E basta dizer o seguinte Olha Acessem o site RadioRioDeJaneiro.am.br Vou repetir RadioRioDeJaneiro.am.br Porque no site Tem todas as informações Que alguém precisa Para conhecer a rádio Tem a história Tem os programas Tem a programação completa Você pode assistir ao vivo Você pode ouvir Pela internet A Rádio Rio de Janeiro Pessoal Eu recebo informações aqui Que muitas pessoas Não ouvem a rádio Por causa da recepção Do AM Que elas moram Talvez em locais Mais distantes Ou locais Que o nosso sinal Não chega bem Em função dos morros E a pessoa Também não sabe Que pelo smartphone Pegando o celular Ela consegue ouvir A Rádio Rio de Janeiro Tá aí Eu vou botar aqui No meu celular A Rádio Rio de Janeiro E vou mostrar para vocês Que eu ouço A Rádio Rio de Janeiro Pelo celular Ó Como é fácil de ouvir Aguenta aí Que eu tenho que Entrar aqui No Google Vou digitar RadioRioDeJaneiro.am.br E vou mostrar para vocês O som que vai sair aqui É lógico que vai estar Com uma defasagem Ó Apertei na opção menu Tô no meu celular Vocês estão vendo aí Tô no meu celular Apertei na opção menu Ouça ao vivo Eu não quero assistir Porque se eu clico em assistir Ao vivo Eu ia me ver Eu quero só ouvir Cliquei Atenção Apareceu aqui Vou dar play Atenção Até peço para baixar um pouco o BG Vocês vão ouvir o meu celular Atenção Não me decepcione Celular Meu celular Gente Dá para ouvir bem aí Cláudio Não coloquei Agora eu tenho que diminuir O som aqui Eu tenho que tocar Suviás bacana E aí Caio Está falando aqui ainda Eu tenho que digitar aqui Minha senha Para poder baixar o volume Mas amigos A Rádio Rio de Janeiro Está nesse aparelhinho aqui Você pode ir para o Brasil E para o mundo inteiro Levando a Rádio Rio de Janeiro No seu bolso Alô Moisés Está lá em Lisboa Ele com certeza Está ouvindo A Rádio Rio de Janeiro Moisés Entra pelo Facebook E manda mensagem Moisés Eu acabei de entrar No meu celular Tudo bem Sejamos francos Precisa ter conexão Com a internet Você precisa ter Um pacote De internet Para ouvir A Rádio Rio de Janeiro No seu celular Não precisa do aplicativo Mais Preste atenção Não precisa de aplicativo Você entra no site Da rádio Qual é o site Cristiano Vou repetir Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Não é ponto com Gente É ponto A M Que é a nossa frequência Ponto BR Tem lá Escrito menu Do lado esquerdo Clica na opção menu E lá embaixo Assistir ao vivo Ou ouvir ao vivo Ok Então Parece uma informação Que todo mundo conhece Não conhecem As pessoas não sabem Que a rádio Pode ser ouvida Pela internet E está aqui O Eduardo Mandando sorrisos Para mim Obrigado Eduardo A Cris Cascardo Entrou Dizendo Boa tarde Cristiano Rádio Rio de Janeiro Ouvintes Saudades A Zelândia Silva Parabéns Parabéns Para vocês Ouvintes Cristina Alvim Será que eu estou lendo Repetido Ou já li todo mundo Não Está bem né O Caio Me ajuda aí Caio Olha vamos ver o Whatsapp Whatsapp Agora tem gente Caio Está vendo Nós fizemos um apelo A própria Sheila Me mandou uma mensagem Para não ficar triste Ó Maria Clarice De Petrópolis Obrigado Maria Clarice Alice da Tijuca Olá Cristiano Boa tarde Estamos ligados Na rádio Que tantos ensinamentos E consolações Divulgam Chegando aos hospitais Presídios Alcançando os necessitados Infeliz Enfim Uma graça de Deus Ô Alice Eu vou parar o programa aqui Porque você já falou A função da rádio Pessoal A rádio não é o Não é o Cristiano Não é o Valdeni Não é o Vitorino Não é o A rádio é o que ela Transmite para vocês E Alice falou tudo Vou repetir Estamos ligados Na rádio Rio de Janeiro Que tantos ensinamentos Consolações Divulgam Chegando aos hospitais Presídios Alcançando os necessitados Infelizes Enfim Uma graça de Deus A rádio é uma graça de Deus Que nós temos que ajudar A manter Quem pode Quem pode Aquele que pode Hoje em dia Muitas pessoas Não estão podendo E a essas pessoas Nós pedimos Que orem pela rádio Rio de Janeiro Porque não é fácil Não pense que é fácil Porque não é fácil É muito difícil Na verdade Diz aqui O final de telefone A Erika de São Gonçalo Boa tarde Ótimo programa Super importante Esse programa esclarecedor Ô Erika Um grande abraço A todos de São Gonçalo Um local Aqui bem próximo Do Rio de Janeiro É só atravessar a ponte Que você rapidinho Está em São Gonçalo E A Shirley do Rosário De Ramos Alô Ramos Ah ela está dizendo aqui Tem eu A Shirley do Rosário De Ramos O Ramos está sempre presente Na nossa programação também Shirley Muito obrigado Pelo carinho E agora O pessoal do WhatsApp Todo mundo Ó Olá Sou Lúcia de Petrópolis Estou ouvindo vocês Pelo celular Isso deixa muito feliz Pois já tinha Perdido Muitos programas Estou muito Está muito bom o som Parabéns Olha só que legal Lúcia de Petrópolis Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês O Sérgio de Nova Iguaçu Mandou uma imagem aqui E deixa eu ver quem mais Ah tem pelo telefone Olha Margarida da Penha Circular Estou na escuta Estou na escuta e quero lembrar Que o Valdemir Cruz Estará fazendo palestra Domingo Dia 6 de maio Na assistência Paulo de Tarso O endereço Praia da Rosa 1.237 Tauá Ilha do Governador Abraço a todos Alfredo Não Essa foi a Margarida Da Penha Circular Margarida Obrigado É aqui Assistência Paulo de Tarso Do lado da Rádio Rio de Janeiro Sexta-feira Aliás Domingo Agora Dia 6 Tem almoço Na assistência Paulo de Tarso E quem vai dar A palestra É o Valdemir Cruz O Alfredo Da Pavuna Estamos na escuta Desejo uma excelente Tarde A todos Da rádio Alfredo Muito obrigado Também Pelo seu carinho E eu quero Também lembrar A todos Que Dia 6 Tem alguns eventos Importantes Também é o Almoço Fraterno Da Ação Cristã Vicente Moretti Lá em Bangu Rua Maravilha 308 308 Se eu não me engano Mas é 300 E alguma coisa A Ação Cristã Vicente Moretti Também muito importante A nossa querida Solange Mandou aqui o cardápio Vocês vão ficar felizes Quem participa Não deixe disso Se você mora Aí na Zona Oeste Ação Cristã Vicente Moretti Rua Maravilha Não percam Agora No domingo Também Tem o evento Do 17º Feirão Lá da Casa Maria de Magdala E a Rádio Rio de Janeiro Estará presente Lá A Cláudia Dutra A nossa querida Juliana Rocha A Lohane Alvim O Cristiano Bernardo Que ajuda aqui No Clube da Fraternidade Estará lá Para fazer O seu cadastramento Você que quer fazer parte Do Clube da Fraternidade Ainda não teve chance De fazer inscrição E o nosso Paulo Roberto Que é o rapaz Estagiário Que trabalha aqui na rádio Também estará ajudando No 17º Feirão Pro Casa Maria de Magdala Agradecemos O João Luiz Pessoa Nosso querido amigo Mais um evento Em que a rádio Vai participar Estaremos todos lá No domingo O evento é de 9h Às 17h Porém chegaremos Um pouco mais cedo Para arrumarmos O nosso Quiosquezinho Lá Para fazer contato Com vocês O Antônio de Cordovil Parabéns Ótima programação Estou sempre ligado E trabalhando Muito ocupado E sempre ligado Sou do Clube Antônio de Cordovil Poxa Palmas para o Antônio de Cordovil Ele é do Clube Ele é um elo forte Ele é um elo forte A Amélia de Volta Redonda Olha Volta Redonda Nos assistindo aqui Boa tarde Amigos da nossa querida Rádio Rio de Janeiro Sempre com vocês Aprendendo Abraços Fater Ô Amélia Quem não aprende Nós aprendemos o tempo todo Nós Nós todos A Margarida Isso agora é pelo telefone Margarida da Penha Circular Estou na Escuta E quero lembrar Ah isso eu já falei O Alfredo também já falei A Oscarina de São Gonçalo Estou na Escuta Amando ouvir a nossa Rádio Rio de Janeiro Beijos Abraço a todos Muito obrigado a todos vocês Agora voltei aqui pro Facebook Leonora Aranda Oi Cristiano Estou com você A São Cristão Vicente Meorete Rua 308 Então acertei Domingo Abraço Muito obrigado Leonora A Soledade Esteves Entrou Eduardo Araújo Chile do Rosário Da União Espírita Carlos Chagas Nossa Casa Espírita Em Ramos Ah legal Eduardo conhece então Michele Couto Dá um olá A Jô A Jô Teixeira diz assim Cristiano Repita esta orientação De acessar pelo site Mais vezes O importante É importante Essa dica Pois ouvir Pelo AM Está mesmo difícil Só consigo ouvir Pelo rádio do carro E como a gente Não está toda hora Dentro do carro Né Ô Jô Não dá Não dá né Jô Vai gastar gasolina E não dá pra ficar Dentro do carro Parado lá na rua A não ser que tenha Uma garagem Mas melhor Você não vai ficar Sentado dentro do carro Ouvindo a rádio Olha Eu vou repetir Com frequência Você pode ouvir A rádio pelo celular Você que tem Conexão com a internet Basta entrar No site da rádio Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Clica na opção Aliás Entrou no site Tem o menu A esquerda em cima Clica no menu Ouvir ou assistir ao vivo É só clicar ali Que você vai ter contato Com a programação Isso gente Em qualquer lugar Do mundo Não é só aqui não Tá bom Quero mandar um abraço Para o nosso querido Tiburço Ele faz a revista Quadrinhos Fraternos E desse mês de abril É Ajuda do Invisível Quem quiser fazer contato Com o Tiburço Casa Espírita Quiser Comprar uma quantidade Desses quadrinhos Para vender Na Casa Espírita E arrecadar Alguns recursos Para a Casa Espírita Entre em contato Com o Tiburço O valor do quadrinho É R$1 Ele vende com desconto Para que a Casa Espírita Também possa ter Algum recurso Olha O telefone do Tiburço É 21 Rio de Janeiro 99557 0536 Na verdade Isso é o WhatsApp Tá 99557 0536 O Tiburço merece Porque ele tem um trabalho Muito bonito Ajuda do Invisível É muito legal Para a criança Eles entendem perfeitamente O mundo espiritual A doutrina espírita Através dos quadrinhos Olha só Daqui a pouquinho Valdemir Cruz No programa Ouvindo você Né Agora uma hora Na sequência Desse programa Tem o Evangelizarte Com a Kate Portela Um grande abraço Para ela E as duas da tarde A nossa querida Diretora De marketing Cláudia Dutra Que vai falar Sobre o evento De domingo Ela vai falar Sobre o evento De domingo 17º feirão Pro Casa Maria De Magdala Mas não acabou Não gente Ainda tem mais um evento Que eu não esqueci Domingo também Tem a Sexta Caminhada Sexta Ah Caio Vem aqui Caio Vem aqui me ajudar É a sexta caminhada Pro Não Eu estou enrolando tudo aqui Porque eu estou Atento no horário Sexta marcha Pro vida Né Contra o aborto É Na verdade é uma marcha Contra o aborto E agora eu me Fiquei vendido aqui Porque me deu um branco Mas é lá Às 14 horas Lá em Copacabana Todos estaremos lá Fazendo esta corrente Essa caminhada Contra o aborto Organizada pela nossa querida Jane Chantry E seu marido E mais outras pessoas envolvidas Outras instituições A Rádio Rio de Janeiro É uma das instituições Que apoiam Essa caminhada Pela paz Contra o aborto Pela vida Pela vida Está no nosso site Está no nosso site A Sheila está falando Alguma coisa Mas eu não estou entendendo Fala Não, não Não estou entendendo Tem que vir aqui Ah, Whatsapp O que tem Ah, lê o Whatsapp Ah, tá Ela está falando Para eu ler o Whatsapp Cadê? Cadê? Ai Sou eu que fico muito tolado Ah, não, não, não Olha, o programa está chegando ao final Não entendi o recado Vem aqui, Kai Se você quiser Para dar o recado Ou então, Leila Vem cá Sheila, vem aqui Porque eu não estou conseguindo entender Pelo vidro Fala aí O último Whatsapp Deixa eu ver aqui Bom dia Sou o Lili de Oswaldo Cruz Vocês estão com a rádio Não FM Não, não A rádio é AM A rádio é AM O que que é? Fala aí Fala aqui A Ângela do Fragoso Do Frag... Ângela Fragoso de Magé Estou na Escuta E domingo estarei Com a caravana no feirão Ah, da Casa Maria de Magdala Gostaria de saber se vai ter show Sim, ô Ângela Com certeza Pode ir Que você já sabe Aquele feirão Ali no centrinho, né Onde nós já fizemos o nosso A nosso feirão É no mesmo local Pé pequeno Naquela escola centrinho Todo mundo já conhece Vamos ter sim O programa chegou ao final Desejo a todos Muita paz E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Clube da Fraternidade Um programa dirigido aos ouvintes E cooperadores da Rádio Rio de Janeiro Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte Adiós A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro